Alguém que já te tirou do sério dentro da sala de aula? Algum episódio que você possa contar das antigas. Não precisa acertar o nome de ninguém. Não precisa acertar o nome, mas assim, porque eu imagino, como você falou, você está tendo essa... Conhece um professor, um exemplo. Eu vou contar, talvez tenha sido, foi a que me lembrou agora, uma situação que me ocorreu, que havia um aluno, realmente eu não lembro o nome dele agora, não tenho como lembrar, que numa escola... Não era Robson, não, não era Robson. Não, não, não. Não, ele não me expulsou ainda. Não foi expulso, não. Na escola onde ele estudava, porque ele fazia o cursinho com a gente à noite, ele teria dado com uma raquete na cabeça de um colega. Deu uma raquetada no cara e parece que deu uma outra no rosto dele. E o comportamento dele era um comportamento muito complicado lá na escola. Tanto é que nós não trabalhávamos nessa escola, só tínhamos dois professores que trabalhavam conosco e que trabalharam nessa escola e que contou esse episódio. Era um rapaz que dava uns problemas lá de comportamento, assim, ele era meio agressivo. E fiquei surpreso um dia que eu entrei na turma do cursinho, que era uma turma de reforço, e ele estava... eu não sabia, né? Dei uma... eu ia ministrar a aula e alguém da coordenação me avisou. Disse, poxa professor, aconteceu uma falha aí da nossa parte. Porque a gente costumava evitar esse tipo de matrícula. A gente sabia que era um aluno que estava numa escola, já trazendo algum tipo de problema. A gente não matricula porque vai trazer um problema para dentro da escola, dentro do cursinho. E, realmente, nessa turma, haviam pouquíssimas vagas. A turma já estava praticamente com a turma fechada, né? E nós matriculamos um aluno que houve um pedido de alguém e tal, e parece que tinha uma vaga e arrumaram para ele. Só que eu fiquei sabendo, professor, que esse aluno que deu um problema numa escola, deu vários problemas, inclusive, parece que havia discutido com o professor, com o diretor da escola, tinha feito alguma coisa para uma aluna também. E o último episódio, que ele tinha dado uma raquetada no rosto do rapaz e na cabeça. Nossa! E me disseram, ele está assim, assim, então o senhor observe que se ele ia começar a dar o problema, o senhor já retira e a gente toma as providências. E eu já sabia quem era. E comecei a ministrar a aula. Dez minutos, ele estava conversando, o tempo todo, batendo papo. Eu pedi que ele prestasse atenção, né? Diz, querido, olha, você está atrapalhando, você poderia prestar mais um pouquinho de atenção? Eu preciso ministrar a aula. E aí, na hora que eu estou explicando, você conversa, aí não dá. Então, se você quiser até falar, você pode falar. Ninguém é proibido de falar, mas não na hora que eu estou explicando, porque aí fica difícil. Ele olhou com aquele ar de deboche, assim, né? E eu imaginei que ele fosse, e continuou a explicação. E ele só fez virar a cadeira para trás e começou a conversar. E aí, digamos assim, como eu tinha ainda aquele espírito, vamos supor, né? Ainda, digamos, com muito estresse. E eu disse para ele, rapaz, eu já falei com você, já pedi e tal, né? E, novamente, ele virou de frente, me olhou e eu continuei, como se eu não tivesse feito nada. Normalmente, ele virou a cadeira de trás, para trás, ficou de costas e ficou conversando. E eu sabia que era o rapaz do problema, esse cara vai me dar problema. Aí eu disse para ele, cara, você vai sair de sala. Aí ele pegou e disse, não, eu não vou sair, não fiz nada. E aí eu disse, não, tu vai sair. Só que eu já falei num tom de boche. Aí eu disse, ah, tu que és acostumado a dar raquetada nos outros, né? Então, peraí, aí eu peguei uma cadeira, um braço de uma cadeira que estava solta. Falei, tu que está raquetada nos outros, deixa eu dar uma raquetada em ti, para ver se tu vai gostar. Aí ele, patinou na sala. Então, é isso aí. Funcionou, deu certo, ele saiu. Funcionou essa... Mas isso aí seria agressão, né? É, claro. Não, claro, claro. Ainda bem que não aconteceu nada no sentido físico, mas o meu comportamento não deveria ter sido esse, né? Eu deveria ter ido insistindo com ele, ter ido me aproximar dele e dizer assim, olha, querido, eu vou ter que pedir que você saia. A gente precisa resolver, porque você já ficou três vezes de costa. Aí eu vou ficar gritando, você vai ficar falando alto junto com ele. Vai ficar me atrapalhando, né? A gente não vai resolver isso aqui. Eu acho melhor você sair e tentar convencê-lo dessa forma. Então... Eu acho que isso foi um movimento bom, positivo, essa mudança de comportamento, essa mudança de postura, tudo isso que aconteceu, que transformou coisas que antigamente eram vistas como brincadeiras e tal, em bullying, em coisas ruins, em coisas que podem dar até processo e tal. Sim, acho que a coisa mudou para melhor, né? Melhorou porque o professor também passa a perceber que ele não pode fazer o que ele quer, né? Porque às vezes naquela brincadeira da sala você acha que você pode fazer o que você quer. Aquela hierarquia, né? É, hierarquia, pode brincar, pode apelidar, porque todo mundo é apelida, né? Os alunos me apelidavam também, entendeu? Então, havia aquele clima, mas nesse meio vai ter sempre alguém que não vai gostar do apelido, que não vai gostar da brincadeira, se você falar da roupa dele. Às vezes uma moça passava e eu dizia assim, ah, você trouxe a... aproveitou a coxina da sua casa hoje para eu aproveitar e tal. E aí ela ria, aí ela dizia, ah, mas o seu sapato, não sei o que para mim, né? Deve estar furado, alguma coisa assim. Aquela coisa, né? Vamos dizer assim, a encarnação, né? É natural quando o cara se deixa ser encarnado, só que tem pessoas que não curtem isso. E é válido, né? Ninguém é obrigado a sentir isso, né?